Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da parceira aqui do Alfinetadas da Moda, que é o Saia de Saia. Bom, pra quem me acompanha já sabe, né, que o Saia de Saia é parceira aqui do canal. Nossa, desde que eu comecei o canal, gente! Então, loja de confiança, de qualidade, tecidos tops, tá? Eles só trabalham com tecidos exclusivos e de grandes marcas. Toda terça e quinta chega novidade. Então, gente, toda terça e quinta vocês vão encontrar tecidos e aviamentos novos na loja, tanto na loja física como na loja online. Pra quem não sabe, eles têm, então, três lojas, tá? Eles têm uma loja em Sorocaba, uma loja em Americana e uma loja agora que inaugurou em Monte Alto. Eu vou deixar o endereço de todas as lojas pra vocês. Se você morar perto de alguma loja, vale super a pena você dar uma passada na loja, tá? Porque, gente, é sério, eu já fui na loja do Saia de Saia e vocês não têm noção da quantidade de tecidos que tem. Gente, é muita opção, é muita opção. Então, vale a pena dar um pulinho na loja. E eles não trabalham só com tecidos. Eles trabalham com aviamentos. E pensa nos aviamentos top. Gente, então você já sai de lá? Vamos supor, se você costura, você já vai sair de lá com o tecido, o aviamento, tudo o que você vai precisar pro seu projeto. Aí você fala, ai, José, porque eu sei que tem bastante seguidores que não costuram, tem muito medo de costurar, de cortar. Se você não costura e quer ter uma roupa boa, de qualidade, com preço acessível, lá no Saia de Saia tem. Então, além de vender tecidos, aviamentos, eles também vendem roupas prontas, tá, gente? Então, tem pra tudo que é gosto, pra tudo que é público, tem. Dá uma passada numa loja. Se você for morar perto de alguma das três lojas deles, dá uma passadinha na loja pra conhecer. Se por acaso você mora longe, não tem como, não fica triste, porque eles vendem pelo site, tá? Então, dá pra comprar pelo site, dá pra comprar pelo WhatsApp, é só você entrar em contato com uma das vendedoras. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação, pra você tá entrando em contato com a loja se você não mora perto de uma loja física, beleza? E como eu disse, eles têm novidade. Então, toda terça e quinta chega novidade tanto na loja física quanto na loja online. Vou mostrar aqui pra vocês os tecidos que eles me enviaram dessa vez pra gente fazer projetos. E como eles sempre estão fazendo agora, eles sempre me enviam alguns aviamentos pra me mostrar pra vocês. E no caso, eu vou mostrar aqui, vou começar mostrando, então, este daqui, que é pra um projeto específico, olha. Então, eles já me enviaram o tecido e os aviamentos que eu vou utilizar pra fazer esse projeto. Aqui, a gente vai fazer uma bomber, que tá usando demais. Então, já me enviaram tudo. Pra fazer uma bomber, você precisa do quê? Do tecido, de punho e do zíper, esse zíper destacável. Então, já veio tudo no kit. Então, se você quiser fazer, gente, esse tecido aqui deles, entra e acaba, entra e acaba. Então, corre pra comprar enquanto tem. Esse tecido aqui tá super em alta, é um neoprene. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês, tá? E assim, ó, pra vocês terem uma noção. Vocês vão falar, Josi, quanto... Nossa, mas pra eu fazer uma bomber, vai quanto de tecido? Eu vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de tecidos que eles me enviaram. E nós vamos fazer uma bomber no tamanho 42, tá? Porque eu uso 40, só que eu gosto das jaquetas mais soltinhas. Então, eles me enviaram 1,10m de tecido. E, gente, com 1,10m nós vamos fazer a jaqueta, tá? É top, lindo esse tecido, maravilhoso. Esse tecido aqui, ele... Deixa eu ver se ele tem 1,5m de largura. Tem 1,5m de largura. Então, ele é um neoprene animal print com essas rosas. Olha isso, gente. Olha o trabalho deste tecido. É maravilhoso. Então, pra quem não sabe, eu adoro neoprene, né? E neoprene, ele tem elastano, tá? Então, fica muito bacana. Ele é um tecido muito confortável. Dá pra você fazer saia, vestido, um vestido... Pensa num vestido tubinho com este neoprene. Gente, eu fico até meia perdida, sério. Eu confesso que eu fico bem perdida quando eu recebo os tecidos, porque eu já quero fazer várias peças com o mesmo tecido, sabe? Aí, eles me enviaram também o punho. Gente, eu fiquei chocada com esse punho deles. É um punho. Eu trabalho com punho, né? Às vezes, eu acabo comprando punho. Gente, pensa num punho grosso. Eu queria que vocês pudessem sentir o punho deles. Tem outras cores, tá, gente? Olha isso. É maravilhoso esse punho. Então, eles já me enviaram na cor pra mim usar aqui pra combinar, tá? Com o meu tecido, que vai ficar maravilhoso, gente. Maravilhoso. E também, já me enviaram o super destacável, já no tamanho sortinho. Tudo da mesma cor, tudo combinando. Se não vai ficar cheio essa jaqueta, não falo nada. Vou deixar todos os links. É só você clicar que direciona vocês direto pra eu estar comprando o tecido e os aviamentos, tá? E como eu disse, gente, esse tecido chega e acaba. Chega e acaba porque tá bombando. E, se eu não me engano, já tem a Bomber pronta vendendo desse tecido lá na loja deles, tá? Então, se você não sabe costurar, entra lá. Porque, se eu não me engano, tem Bomber vendendo no site deles também. Então, o primeiro tecido, que é o projeto da Bomber que a gente vai fazer, é esse daqui. Com esses aviamentos top, né, gente? Falaram o quê, né? Não precisa falar nada, né? E agora, eu vou mostrar pra vocês o outro tecido e o outro projeto que nós vamos fazer. O próximo tecido que eles me enviaram foi um tule. Deixa eu tirar o zoom. Ele é um tule preto. Tem outras cores. E ele tem aqui, é um tule de poá. E o poá dele, ele é em alto relevo, tá, gente? Olha, todo de veludinho, em alto relevo. Pra quem não sabe, esse tipo de tule tá super em alta, super tendência. Esse tule, ele tem elastano, tá? Então, ó, tem elastano. Estica bastante. A gente vai fazer uma blusinha dessas que tá usando. Eu vi uma blusa dessa daqui de tule vendendo pela bagatela de R$199, tá bom? Pra você. E nós vamos fazer ela... Gente, eu acredito que um tamanho 40. Eu acho que, olha, 60 centímetros dá pra fazer. Entra no site e vê o preço que tá esse tule, pra vocês terem noção do quanto que a gente vai gastar pra fazer essa blusa. E tá super em alta esse tipo de blusa, tá? Olha que lindo esse tule. Tem outras cores. E aí, mais como detalhes, eles me enviaram este aviamento também, que é uma renda... Olha essa renda. Tem outras cores pra gente fazer detalhes na blusa. Gente, imagina só essa blusa de tule com essa renda que maravilhosa que vai ficar, tá? Aí, pra quem gosta de usar aí mais ousadamente, né? Pode usar com um sutiã que fica lindo mostrando a transparência. E assim, pra quem não gosta, pra quem tem vergonha, enfim... Você usa com uma blusinha de alcinha preta por baixo ou até de outra cor, cor de pele, também fica legal, tá certo? Então, foram esses os tecidos e aviamentos que eu recebi lá do Saia de Saia, pra gente estar fazendo aqui projetos bem bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar da Bomber e da blusinha. Da blusinha eu vou tentar fazer sem molde pra vocês, pra simplificar bem. E da Bomber não vai ter jeito, eu vou ter que fazer o molde, mas vai estar disponível no site do 36 ao 56. Todos os links estão aqui embaixo no box de informação, no site também, no Facebook. Tem todos os dados do Saia de Saia, tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo, que a gente já vai estar fazendo uma dessas peças aqui.